Bom dia, boa tarde, boa noite. É que eu não sei a hora que tu vai assistir esse vídeo, por isso que eu falei isso. Gente, meu nome é Elone e hoje eu vou falar umas frases que tu mandou lá na Fevale que a tua mãe fala. Ai, tem frase que é tão bonita, mas tem um monte de frases que a mãe só xinga e filho é tudo igual. Só lembra quando a mãe xinga. Tu liba contra a mola no cheiro. Eu vou falar de novo. Tu não é todo mundo. Tu leva um guarda-chuva porque vai chover hoje. Eu escutei até amanhã cedo na rádio. Olha aqui, tu te empuxa com isso e fica bem quietinho. Tá entendendo? Filha, vamos no mercado. Só um pouquinho, vamos. Filha, pelo amor de Deus, leva um casaco porque lá na Fevale é um frio só. Ai, é tão bonito, né? Eu que fiz. Ai, gente, por mim chega hoje. Hoje eu vou me recolher. Eu quero saber onde tá meu spot. O meu spot é do enxovaldo. Tá levando tudo aqui de casa. É? É bem assim? Eu te avisei. Mas não, a mãe falando, ninguém acredita. Tu não vai comer o brócolis que eu fiz? Ai, mas nessa casa tudo sempre sou eu. Tu liba contra a mulher. Mãe pra lá, mãe pra cá. Sempre sou eu. Filho, a mãe te ama. Corrida mãe. Gente, ser mãe é muito mais que todo mundo imagina, sabe? Tem dia que a gente não quer nem ver aquela criatura por perto. Ai, dá vontade de fugir. Mas no fundo, a gente ama mais do que tudo nessa vida. E sim, a mãe pode ser a tia, uma avó, um pai, uma amiga. É a pessoa que tu ama e que sempre, mas sempre te cuidou com muito carinho. Agora vê se tu liga e diz tudo isso que tu ama, que tu gosta dessa pessoa. Liga e diz porque isso é muito importante. Um beijo, gente, e até a próxima. Feliz dia das mães!